Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. Estamos começando mais um Boas Novas no Ar, muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Eu sempre falo aqui, prepara aí o lencinho aí, você vai chorar de alegria, você vai lembrar de boa música. Mas antes de eu apresentar quem está aqui com a gente, que são pessoas queridas, que têm um significado tão grande na música cristã e na história do cristianismo no Brasil. Mas antes de eu falar deles, eu quero ir para a nossa central de semeadores com o Ronaldo, que também lembra dos nossos convidados que estão aqui. Ele até, eu acho que inspirou uma das músicas deles, que diz, ó, eu era mago que dava dó. Ronaldo, muito bom ter sua companhia, brincadeiras à parte, mas como é que estão os semeadores aqui? Eu acho que esse conteúdo que a gente vai gravar hoje, fazer aqui, Ronaldo, é a razão da existência da Rede Boas Novas, não é isso? Desde o início dela do chamado, onde Jesus falou com o meu pai, o pastor Samuel, falou, olha, eu quero mostrar à minha noiva o que Deus está fazendo através do meu povo para o Brasil inteiro. Eu me sinto muito feliz e honrado de poder trazer uma notícia para o Brasil inteiro no programa de hoje. E é por isso que a Rede Boas Novas existe e acho que os semeadores também vão se alegrar muito em ver o conteúdo no nosso programa de hoje, não é, Ronaldo? É verdade, André, e a Boas Novas é caracterizada por isso, né? Por fazer os desafios, tornar a realidade, chegar com a programação em cada lar brasileiro e aí depois vai pedindo os recursos, vai convidando os nossos telespectadores a se tornarem um semeador. Então o pastor Samuel sempre nos deu esse exemplo de fé, essa ousadia em primeiro realizar, em primeiro fazer. E a Boas Novas está aí, 23 anos no ar, tá certo? Então você entra no nosso site da Boas Novas, procura aí pela internet, temos canais no YouTube, Twitter, Facebook, em todas as redes sociais, as principais, onde você vai poder conhecer sobre a Boas Novas e ver que ela é uma grande realidade e alcançando muitas vidas e você pode fazer parte desse projeto, tá bom? E agora esses novos grandes desafios, São Paulo, Rio de Janeiro, canal digital, e o pessoal já vai ligando e vai participando. O José Carlos, que é do Rio de Janeiro, ele deseja ser um semeador, tá com alguma limitação financeira, mas já coloca diante de Deus a vontade de semear. Quero agradecer ao Agamenon Santos Fonte de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, da nossa Zona Oeste, que se tornou um semeador com 100 reais. Deus abençoe, irmão Agamenon. E além do canal 42 da Zona Oeste, vai ainda receber o canal 42.1, né? Digital, no Rio de Janeiro, se Deus quiser, a partir de novembro. E a gente continua atendendo o telefone aqui, 2112-6300. E do pouquinho que você falou no início aí, André, eu tenho um amigo lá em Manaus, foi um grande cooperador da Boas Novas, o Cláudio, né? Conhecido como Zé. O Nede conhece também, que é o diretor da Boas Novas em Manaus. E ele cantava muito essa música aí. Eu era magro, que dava dó, meu paletó era de uma lista só, né? Então ofereça esse programa de hoje aí ao Cláudio, grande cooperador da Boas Novas em Manaus. Liga e participe, gente. Vem semear. Tá certo. Recado para o Eduardo e também pelo Ronaldo. Obrigado, Ronaldo. Tu vai ficar com a gente no estúdio, né? Para cantar um pouquinho aqui. A gente vai para um rápido intervalo. E daqui a pouco a gente volta e eu vou mostrar a surpresa que está aqui comigo no estúdio. A gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Você já ouviu a palavra, é uma palavra americana chamada revival. Em português a pessoa fala de revival. Ele tem dois significados esse termo. Tem um significado espiritual, que a tradução é avivamento. O avivamento que a gente vive, a rua Azusa, a gente chama de revival. Mas uma outra maneira que os americanos usam a palavra revival, além do avivamento espiritual, é quando, por exemplo, uma banda que fez um tempo, fez muito sucesso, ela para por alguma razão, dá um tempo e eles voltam ou para um session temporário ou voltam mesmo para tocar juntos. Hoje, eu consigo pegar as duas interpretações americanas de revival, que é um avivamento espiritual, com uma volta de um pessoal que marcou o seu tempo, numa banda só. Sabe por quê? Eu recebo duas pessoas especialíssimas e sensacionais no estúdio aqui comigo. Primeiro, aqui na minha direita, Carlinhos Félix, grande amigo e brother. E do lado ali também, agora com o violão, que você vai ver o descortinar de um novo tempo, o Paulo Marota. O Paulo Marota, não sei como pessoal... O Paulo Marota. Marota. É Marota, que chama? Marota. O Paulo Marota. Para quem é mais novinho agora e não está com sorriso ainda, está vendo que os seus amigos mais velhos estão todos com sorriso, eu lembro muito bem, são o Rebanhão, que estão de volta. Estão falando certo? Estão de volta mesmo? É, estamos de volta. É o Revival? Estamos de volta. A gente está desde 2014 com esse sonho, né? Assim, ruminando esse sonho. A gente nunca perdeu, são 35 anos que a gente está festejando, e não perdemos a amizade, não perdemos o carinho que a gente sempre teve um pelo outro. E a gente está ensaiando isso, a gente tentou fazer em 2014, mas não foi o tempo de Deus. A gente acredita nisso, nós cremos perfeitamente nisso, no tempo do Senhor, que nem sempre o nosso tempo é o tempo dEle, né? E chegou a hora. Bom, como é que está sendo essa reunião de volta? Porque vocês conviveram muito tempo, vocês tocaram juntos quanto tempo mesmo, no Rebanhão? Paulinha, bom, o meu HD já está ruim, cara, está dando pau. Quanto tempo, Paulinha? Vocês conviveram. Foram 12 anos que a gente esteve junto com a mesma formação. 12 anos, aí depois parou quanto tempo? Aí a gente parou 23. 20 e pouco. E agora reúne de novo, agora, claro. Não sei, todos com menos cabelo, imagino eu. Não, você sempre fala isso. Casado, com filhos, não, não. Não, não, você sempre todo me encontra, fala isso. É porque esse ângulo não é bom, eu tenho que ficar assim. Eu tenho que falar aqui do público, ele sempre faz isso, eu não me sinto mal, eu oro por ele. Porque ele tem que, Deus tem que dar pra ele a oportunidade que me dá. Eu vou na Itália e faço esse corte. É o corte italiano. É a última moda, não é a primeira nem a segunda, é a última. Não é a última, porque não chegou ainda. Demora um pouquinho, menos com a globalização. Como foi agora essa convivência? De alguma forma vocês conviviam, se encontravam, mas uma convivência mais próxima. Paulo, foi agora. Acho que todo mundo com família, com muito tempo. Foi interessante. É assim, a gente sempre esteve muito junto, no tempo que a gente estava na banda. A gente convivia muito, éramos irmãos mesmo. A gente viajava junto, passava uma boa parte do tempo ensaiando, tocando. Enfim, a gente era muito unido. E por várias razões, a gente entendeu que era a hora de a gente dar uma parada e tal. E cada um foi pra um canto, mas a gente não deixou de ser amigo, de ser companheiro. Mesmo, às vezes, passando alguns anos sem se ver, a gente um dia se reencontrou num evento, há bastante tempo atrás, e pintou aquela ideia. Pô, vamos fazer alguma coisa junto. Foi uma surpresa que fizeram pra mim, Pedro. Foi, foi. Uma premiação que o Carlinhos recebeu e chamaram a mim e o Pedro pra participar de se entregar. Então, naquele momento, a gente se encontrou depois de, sei lá, quase 10 anos que a gente não se via. Uau! Aí, pô, a gente se encontrou e foi aquele momento muito legal, muito intenso. E a gente falou, pô, cara, quem sabe? Pô, vamos pensar nisso aí. Mas daí, até acontecer, passaram mais 10. Então, assim, e a gente foi, a gente se falava de vez em quando, e acompanhando um, e acompanhando o outro e tal. E aí, a gente foi amadurecendo isso. Um dia, pintou a possibilidade de a gente se encontrar. E a gente passou uma semana aqui no Rio, repassando o repertório. E foi muito emocionante. A gente chorou mais do que tocou. Eu vou perguntar ainda muitos detalhes, mas deixa eu mostrar o clipe da música Velho Amigo, gravado agora, em agosto de 2016, marcando a volta do Rebanhão, que, inclusive, está no canal do YouTube deles. Vai lá no YouTube agora, se você quer ver outros conteúdos deles também. Bota lá, Rebanhão. Tem o canal oficial, tem esse e outros vídeos. Vamos ver um pouquinho desse clipe que foi feito agora, em agosto de 2016. Acontece às vezes Coisas que esperávamos jamais, amanhã ou tarde. Quando a noite vem, é pra valer. Já não há mais tempo pra chorar o bom. Já é hora de ir, já é hora de achar outra direção. Vi um velho amigo na estrada, logo me aqueceu o coração. E ele me falou de uma vida bem melhor que a imaginação. Se você se sente inseguro, não se perca na ilusão. E ele me falou de um dia, não se perca na ilusão. E ele me falou de uma vida bem melhor que a gente não se perca na ilusão. E ele me falou de uma vida bem melhor que a gente não se perca na ilusão. E ele me falou de uma vida bem melhor que a gente não se perca na ilusão. E ele me falou de uma vida bem melhor que a gente não se perca na ilusão. E ele me falou de uma vida bem melhor que a gente não se perca na ilusão. E ele me falou de uma vida bem melhor que a gente não se perca na ilusão. Ah, gente, vai estremecer tudo. E aí, o Carina ainda mandou uma amizade ali. Deixa eu ir de trás pra frente. Revival, eu falei aqui no início, geralmente é uma reunião e é temporário, em muitos casos. Pra vocês, o que tem na cabeça? Isso é algo temporário ou vocês não colocaram limite? Ah, vamos lá até onde a gente entender que... Porque agora tem família, tem coisas que são âncoras agora também na vida de vocês, também mais maduros. Qual é o critério que vocês fizeram pra essa volta? Se é que existe algum. É, a pegada é outra, né? A gente tem aí a vida mais ou menos estruturada em termos aí da agenda do Carlinhos e tal. Então, a gente, a princípio, o plano é a gente voltar e a gente ter uma agenda do rebanho. Uau, legal. E procurar conciliar, talvez não na mesma pegada, mas a gente quer ter uma agenda consistente, porque a gente entende que rebanho é mais do que a gente, é maior do que a gente, sabe? Rebanho é um chamado pra nós, né? E a gente tá muito tocado por isso, sabe? Muito motivado por essa... Por essa... A seara é muito grande, cara, sabe? E a gente tá aí e... Assim, eu tive durante vários anos da minha vida militando aí na vida corporativa, né? E... Olhei em dinheiro civil. É, tive aí trabalhando em algumas grandes empresas. Então, assim, a gente entende, ter essa experiência é legal, mas é, assim, é importante, né? Jesus mandou a gente em todos os lugares, né? E onde a gente for, a gente viver o evangelho, a gente ser discípulo de Jesus, né? E é isso que eu venho fazendo, né? Dei uma parada, né? Dei uma reduzida boa aí na atividade artística, pra viver, conviver nesse mundo corporativo e testemunhar de Cristo ali. Mas é árido, sabe? E o coração da gente, a gente que tá na obra, a gente que andou muito, tempo, a gente sente isso pulsando, movendo a gente, né? De volta. Então, isso tá muito forte no nosso coração. Essa volta, essa vontade de voltar nos mesmos valores, com a mesma ética, com tudo que a gente sempre viveu, a gente voltar e dar uma repaginada, né? Sabe uma coisa que é interessante? Olha, eu deixei o Paulinho falar, porque o diretor falou que eu falo muito. Fala muito, né? Fala pra caramba. Olha aí. Eu não abri arrasa pra mim. Daqui a pouco ele vai devorando o cara. Segura todo o teu, Carice. Mas, sabe que quando vocês chegaram, talvez, aí no cenário com a musicalidade que vocês trouxeram, foi algo totalmente... Deixou a cabeça pra baixo mesmo. Era algo totalmente diferente, principalmente pra você... Era atual para um mundo como um todo, totalmente novo, disruptivo, se é que eu posso falar assim, nesse cenário de música cristã. Se passaram 35 anos, vocês estão voltando e esse som de vocês, pra mim, tá tão novo e genuíno, diferente de tudo que a gente ainda tem no cenário cristã, que eu acho que vai ter um impacto muito interessante. Vocês voltarem com aquela sonoridade que hoje, eu ouvindo aqui nas letras e a maneira de tocar e cantar, é totalmente diferente do que a gente tem hoje. Eu vou pra rápido intervalo, depois eu quero voltar pra gente conversar um pouco sobre... É só os grandes sucessos ou vai ter coisa nova? Qual é a visão pra vocês desse novo momento? A gente volta já já, não sai daí, crente. Estamos de volta, boas novas no ar, com a grande... e feliz notícia falando da volta do Rebanhão. A gente mostrando no primeiro bloco, um clipe deles, já iniciando uma das músicas muito conhecidas deles. E eu quero perguntar pra esse, nesse bloco que eu falei no último, essa volta, essa união, é pra relembrar os grandes sucessos de tocar ou vocês têm a intenção de trazer coisa nova, inédita? André, a gente... Quando a gente colocou no Face, pras pessoas ajudarem a gente, porque a gente sempre foi muito do povo, né? Não, cara, a gente sempre foi muito de ficar perto das pessoas. Não tem esse negócio de acabar de cantar, entrar no carro e sair correndo. A gente sempre gostou de acabar de tocar e descer ou colocar o pessoal no palco com a gente. Então, a gente... A primeira coisa que a gente fez foi fazer uma enquete, não foi, Paulinho? É verdade. Pergunta, o que vocês querem? Cara, a gente... Nós começamos a pensar em música. Paulinho vai fazer uma, eu vou fazer outra, Pedro vai fazer outra, vamos chegar com três inéditas. Cara, não coube as três inéditas. A gente vai ter que cantar e a gente tá com dificuldade até hoje. A gente tá 60 dias, 60 e poucos dias da gravação do DVD e a gente até hoje tá com dificuldade de fazer o repertório, cara. Que a gente tá cantando e aí, pô, vem músicas que a gente tá tendo que emendar uma na outra. Então, a gente não vai fazer dessa vez nenhuma, né? Tem que fazer um medley, às vezes, um poporri pra poder botar tudo aqui e satisfazer. É, igual a gente vai cantar num evento que, ó, você só tem 15 minutos, eu canto 20 músicas. Como? Eu canto um pedaço de cada uma, sabe? Todo mundo vai cantar comigo. Aí, cara, mas como é que tu consegue? Não sei, cara, tem que se virar no tempo que tem, nos 15 minutos. Deixa eu mostrar um vídeo. São partes editadas do documentário sobre o rebanhão. Veja só comigo. Com a fita cassete do protótipo do rebanhão, Janíris deixa São Paulo e parte para o Rio de Janeiro. E é lá que ele acaba conhecendo Pedro Braconô, um dos pilares do rebanhão. Ainda em 1979, Janíris conhece o baixista Paulinho Marota, na igreja presbiteriana de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde seu pai era o presbítero. Para completar o rebanho, juntaram-se a banda Zé Alberto na percussão e Kendall Rocha na bateria. Assim, a formação original da banda estava completa. O princípio não só marca a nova fase da música evangélica, como é o primeiro álbum cristão lançado no formato de CD. São mais de 35 anos de história, ultrapassando o tempo com canções atemporais. Um compromisso com a mensagem da cruz. Um legado revolucionário na música cristã brasileira. Uma banda de vanguarda. Este é o rebanhão. É bom, ele falou aqui, cara, aquela fita, cassete, tudo que era camelô tinha. Os camelôs, a gente fez muito camelô ficar rico. Hoje é download, qualquer lugar vai ter download e sai também, vou te falar. O que fica rico agora. E a gente chegava nos lugares, cara, e o pessoal copiava, porque não tinha grana para comprar disco. Aí o pessoal copiava, chegava um na cidade, comprava o disco. Aí saia copiando aquelas fitinhas, gravador, né, de cassete. A gente chegava no lugar para vender o disco, a galera já tinha as fitas do gravador. Mas era muito louco, porque a gente tinha muita dificuldade com os pastores, né? Hoje os pastores são meus amigos. Eu não sei se é tu que tinha dificuldade com eles ou eles que tinham dificuldade com vocês. Numa época que bateria era pecado, vocês já estavam tocando rock'n'roll e tropicara junto, né? É muito à frente do tempo, né? Imagina só, naquela época que só tinha cantor cristão, harpa cristã e aqueles corinhos. Exato. A gente chegava cantando. Jesus não precisou de prancha para andar sobre o mar. Está errado, cara. Depende se eu sou pastor. Aqui, ó. Aqui, ó. Cara, vocês são loucos. Eu já falaram isso para vocês, desculpa. Vocês são loucos, gente. Ele precisou de máquina xerox para multiplicar peixe e pão. Está errado? Davi não precisou entrar na discoteca para aprender a dançar. Até hoje dá disciplina isso, Carlinhos. Porque na frente da ar que ele dançou e Mikau se escandalizou. Está errado? Está na Bíblia. O pastor só gostava disso, ó. Mas quem dança na presença de Deus não vê o tempo passar, cristão não vai na discoteca para dançar. Aí eles falavam assim, eu acho que esses meninos são crentes. Na hora de compor, gravar, mostrou ali a raiz presbiteriana ou da que travava as exigentes. A gente não pode... Embora vocês gostassem como músicos, falavam, gente, a gente não pode tocar isso aqui em igreja, não, gente. Não, a gente tocava só na universidade, né? Tinha umas que a gente não tocava dentro de igreja. A gente tocava muito na universidade, PUC, Gama Filho, no Fundão, na UERJ. Aí a gente podia tocar à vontade. Não, porque na verdade eu acho que foi um dos marcos do Rebanhão aqui. A primeira banda, que eu lembro, até que, enfim, eu era jovem, mas na minha adolescência e juventude eu ouvi muito, porque eu era da Assembleia de Deus, era um grito, um grito de libertação do Assembleano, era cantar, né? O Palha é palestrado, era de uma... E o pessoal fazia, pegava o pandeiro, que já era do louvor das irmãzinhas, né? E já metia um swing junto. Mas vocês foram os primeiros a tocar em casa de festa, que antes era só banda secular. Vocês tocavam nas grandes casas de festas pelo Brasil. Foi o primeiro pessoal da música cristã quase a fazer isso. Isso por si só, eu acho interessante, devia trazer, assim, causar espanto de quem é crente, quem era pastor, mas também de quem não era cristã. E falava, é, banda de crente tocando aqui nesse lugar? Eles iam pra ver. O Paulo Leonel falou, o diretor aqui falou que a primeira vez, ele tava passando, acho que na praça, em Niterói. Na praia de Caraí. E viu, cara, na praia de Caraí, um palcozão, não sei o que, rolando rock and roll. Pô, que som legal. E começou a ver faixa de igreja. E lixe, isso é coisa de crente, o pessoal não conseguia conectar. Você meio que fez uma conexão pros dois mundos. Pra quem era cristão, que não entendia que podia fazer isso. E pra quem era do mundo, que não entendia que crente fazia esse tipo de som de música. E era muito legal, porque na época a gente tinha um relacionamento muito bom com os músicos. A gente, pô, nós gravamos junto com o Cazuza. O Cazuza cantando aqui e a gente cantando Primeiro Amor do outro lado, ele pedindo pra deixar a porta pra ouvir, né? Deixa a porta aberta pra ouvir. Essa música é demais, entendeu? Barão Vermelho, a gente trocava equipamento, Paralamas. Quantas vezes a gente pegava a guitarra emprestada, emprestava a minha guitarra, entendeu? O meu FM, na época eu tinha FM sem fio. Hoje, poxa, né? Isso é mole, todo mundo tem. A gente tá acabando já, só tem um minuto. Eu vou convidar vocês pra ficar uma semana quase aqui de programa pra gente bater papo. Mas vamos terminar com uma música e eu agradeço o presente de vocês. E você, ó, o Rebanho vai dar conosco também amanhã, nesse mesmo horário. A gente vai continuar a bater o papo e lembrar as grandes canções de sucessos. Então, tem uma música que a gente gosta muito, sabe? Eu tenho tocado, mas eu parei de tocar porque eu sabia que a gente ia tocar muito agora. Que se chama... Ela tem dois nomes, né? Hoje Sou Feliz e Flash Gordon. Eu gosto da Flash Gordon. Flash Gordon, então... Sem introdução. Quando criança sonhei... Ser flash Gordon, super-homem, Robin Hood ou até o rei... Dos contos de fadas... Quis ser ídolo de um grupo de rock... O mocinho no filme de calmói... Acomodói... Me ensinaram a sonhar, mas desertaram quando um dia acordei... Vou pra última parte pra gente terminar... E descobri que moro num país... Na América do Sul, cheio de super-homem voando e bebendo... De boteco em botecos... De boteco em botecos... Que os ídolos seduzem as meninas... Os mocinhos e bandidos se matando nas esquinas... Acomodói... Ou seja lá... Ou seja lá...